Pela abertura que V. Exª concede nesta casa, no momento de aflição, porque está passando o povo de Alagoas. E esse registro está sendo feito pelo grande senador, líder do PMDB, alagoano de quatro costados, um homem inteiramente identificado com a problemática e os interesses do seu Estado, que é o senador Renan Calheiros. Eu aproveito esta oportunidade para me somar às palavras de V. Exª na solidariedade ao seu povo. Sou sergipano de nascimento e de coração, mas também tenho uma ligação muito forte com o povo de Alagoas. A meu ver, não é o Rio São Francisco que faz, que é o limite entre os nossos Estados que nos separa. O Rio São Francisco é o Rio da Unidade Nacional, é o Rio que junta Alagoas e Sergipe com o seu objetivo, trabalhar pelo Nordeste, trabalhando pelo Brasil. Portanto, a minha solidariedade à V. Exª, que, assim de forma bastante transparente, sofre com o sofrimento do seu povo. Você está em Porto Alegre? Eu agradeço a você. Eu agradeço. Senhor presidente, meu caro Renan Calheiros, ouço o senador Inácio Arruda, do Ceará. Eu ouço o senador Inácio Arruda e, em seguida, ouço o senador Paulo País. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, quero cumprimentá-lo por mesmo diante da dor do povo alagoano e, nessa hora, somos todos alagoanos. Nós unimos o Brasil com Alagoas, com o povo pernambucano que a V. Exª já citou nesse instante, para que a gente possa fazer uma corrente forte de solidariedade. O Ceará compreende muito bem essa questão. Ora, nós somos afligidos pela situação caótica da estiagem prolongadíssima. Outra, pela situação de que as chuvas chegam todas num momento só e levam de roldão famílias, lavouras, pertences e causam grande desespero e grande dor. Por isso, é muito importante que a gente possa se unir, reforçar a posição de V. Exª na bancada de Alagoas, junto ao governo federal, à presidência da República, para garantir todos os meios de ajuda ao povo alagoano nessa hora, que é o povo irmão de todos os brasileiros. Eu agradeço sinceramente, senador Inácio Arruda, o seu aparte, o seu apoio, a sua solidariedade, o aparte, o apoio, a solidariedade do senador Antônio Carlos Valadares. Isso é muito importante para Alagoas, para que a gente possa resistir com aquele povo que foi arrastado pela violência das águas, que perdeu vidas, perdeu tudo, absolutamente tudo o que tinha. Eu tive... Eu pude ver pessoalmente isso porque visitei algumas cidades. O desespero, o pavor das pessoas diante daquele quadro de completa e absoluta.